E diante do decreto do governador Doria ontem, tornando facultativo o uso de máscaras em locais abertos ou fechados, o município aqui de Oswaldo Cruz e outras cidades do estado ainda não disciplinaram como devem proceder. É de autonomia dos municípios determinar a obrigatoriedade ou não de máscaras de acordo com a realidade epidemiológica local. Aqui em Oswaldo Cruz segue o decreto antigo, máscaras são obrigatórias em locais fechados até que o município altere a regra.